Sob o lema, desafios da formação especializada em saúde, o Hospital Américo Boa Vida realiza nos dias 25 e 26 de novembro, as suas terceiras jornadas científicas. O evento vai decorrer na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP. As jornadas vão decorrer em formato presencial ou online. Faça a sua inscrição e participe. Cursos pré-jornadas, dia 24 de novembro.